Seja muito bem-vindo, Cosme Massi. Boa noite. Boa noite, Rose. É uma alegria estar aí com vocês. Estaríamos aí pessoalmente no evento, mas Deus sabe o que faz. Agora estamos aí virtualmente, é uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês. Quero parabenizar a vocês aí do Conselho Espírita Local, esse péssimo Congresso Espírita de Jatai, e parabenizar por essa iniciativa, deste evento, tão importante nesses dias, manter o Espiritismo o tempo inteiro no ar, para que as pessoas possam aproveitar o seu tempo estudando, aprendendo o Espiritismo para botá-lo em prática no dia. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Então a palavra é sua, Cosme. Obrigado, então. Então esse tema que a Rose citou, que é uma frase que se encontra lá no Perlachez, no túmulo de Allan Kardec, que reflete algumas questões importantes e fundamentais do Espiritismo. O nascimento, a vida, a morte, a volta, o retorno, e o progresso do Espírito de acordo com as leis de Deus. Quando a gente reflete sobre o Espiritismo, vale a pena começar essa reflexão, a partir da própria definição que Allan Kardec vai dar do Espiritismo. Ele apresenta duas definições no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo? Respondendo exatamente a esta questão. O que é o Espiritismo? Uma das respostas que Kardec apresenta, a mais sintética de todas, Ele diz que o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então veja que, ao dar essa definição, Allan Kardec coloca os elementos fundamentais que serão investigados pelo Espiritismo. Inicialmente, diz ele, vai tratar da natureza dos Espíritos. Tratar da natureza é responder à pergunta o que é? O que são os Espíritos? Quem somos verdadeiramente? Porque a resposta que o Espiritismo vai dar é que nós, seres humanos encarnados, somos apenas Espíritos ocupando provisoriamente um corpo físico. Esta natureza de Espírito significa que este Espírito é o ser pensante. Pensamento, sentimentos, emoções, desejos, vontade, memória, percepção, tudo isso que é normalmente chamado na academia de faculdades mentais, elementos mentais, na verdade, são da alma, são atributos do Espírito ou da alma. Então é a alma que pensa, que sente, que quer, que tem memória, que tem desejo. Ao mostrar esta natureza, Allan Kardec está contrapondo à doutrina materialista. Por isso ele vai dizer que o Espiritismo é o principal antagonista do materialismo. Porque para o materialismo, quem pensa é o corpo. Pensamento, desejo, sentimento, memória, estariam no corpo físico. Morreu o corpo, morre tudo isso. Destruiu parte deste corpo, por exemplo, destruiu uma parte do cérebro, ou fez qualquer danificação cerebral, o indivíduo pode perder a memória, pode mudar o seu caráter, o seu comportamento. Esta é a visão materialista do homem. Para o Espiritismo, não. Tudo isso que constitui o mundo mental do homem é atributo exclusivo da alma. Por isso o Espiritismo é o forte antagonista do materialismo. Isso faz com que o próprio paradigma materialista encontre dificuldades muito grandes. Por exemplo, pessoas que têm perda de massa cerebral perdem a memória por um tempo, e daqui a pouco essa memória volta. E aí a pergunta, mas de onde ela veio? Como ela voltou? Se não desta alma imortal que conserva todo esse mundo mental que é exclusivo o patrimônio da alma e não do corpo. Imagina o dia que a academia, as ciências, as neurociências, as psicologias da academia, começarem, de fato, a levar à tese, à verdadeira natureza do homem, que é a sua natureza espiritual. Imagina os impactos que isso vai ter na forma de explicar, de compreender os diversos fenômenos que envolvem o mundo do homem, o mundo dos pensamentos, sentimentos, desejos, percepções. Então esse é o primeiro elemento-chave que o Espiritismo vai tratar, responder a esta pergunta, o que nós somos? Qual é a nossa natureza? Depois, como Kardec observa aí na resposta que ele dá ao que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo também vai tratar da origem. De onde veio essa alma? De onde ela procedeu? E Kardec vai mostrar que esta origem não é a origem material. O Espírito vem do mundo normal, primitivo, do mundo espiritual, que é definido como mundo normal, primitivo. Primitivo porque ele veio primeiro. Primeiro nós nascemos como Espírito, depois ocupamos, no processo de nascer e viver, mundos corporais, por um período de tempo curto e transitório. A vida normal é a vida do Espírito, na erraticidade. Palavra usada por Kardec para designar esse mundo espiritual, esse estado de estar fora do corpo, enquanto ainda não se é Espírito puro ou perfeito. Então, este mundo normal determina para o Espírito uma forma de encarar o seu viver na Terra de forma diferente. A vida normal não é aqui. A vida normal é a vida da alma. Aqui é uma vida excepcional, por isso, muito mais curta. Nós passamos a maior parte do tempo na vida espiritual do que na vida corporal. Então, a vida corporal é uma curta e pequena passagem da alma para que ela se prepare melhor para voltar à sua vida normal, nesse mundo primitivo e normal, que é o mundo espiritual. Isso parece muito pouco, mas isso determina uma mudança de ponto de vista de como a gente vai encarar ou deve encarar a vida material. Muitas vezes, quando aqui estamos no corpo, quando estamos vivendo aqui, a gente valoriza excessivamente a vida corporal. Botamos todas as fichas aqui, como se aqui fosse a principal e mais importante existência da alma, lugar em que a alma está vivendo. Por isso, valorizamos excessivamente o corpo, queremos a conquista de tudo aquilo que constitui o corpo como sendo conquistas das mais importantes. Quando nós refletimos agora com o Espiritismo que a vida normal, que o mundo normal é a vida espírita, a vida no mundo espiritual, a nossa perspectiva muda radicalmente. Nós vamos olhar este nosso viver de uma forma diferente. Vivemos aqui para voltar para o mundo normal, para conquistar os melhores recursos da alma, para voltarmos em condições melhores para este mundo normal primitivo, que é onde nós verdadeiramente existimos. O mundo corporal é transitório e curto, é uma passagem rápida para nos prepararmos cada vez mais para essa vida normal, essa vida primeira e mais importante, que é a vida da alma. Então, veja que isso vai ter um impacto na nossa vida, nas escolhas que fazemos. Que leis a gente deve seguir para viver melhor aqui, de tal maneira, a voltar de novo para uma nova experiência de aprendizado. Então, quanto mais vivemos melhor aqui, e aí está a presença da lei, da lei moral, apresentada pelo Espiritismo, nos ensinando como viver melhor aqui, para voltarmos para esse mundo normal, primitivo, de forma muito melhor. Isso nos tranquiliza quanto à vida corporal. Então, o morrer passa a ser encarado de um ponto de vista diferente. Todos vamos morrer. O importante é como a gente vive essa breve, curta existência corporal, para voltarmos muito mais capacitados para a realidade definitiva, que é a realidade espiritual. Então, com esta visão sobre nossa origem, Allan Kardec vai nos apresentar um ponto de vista radicalmente diferente de como vamos encarar a vida corporal, este nosso viver neste corpo transitoriamente. Mas a gente apenas não veio apenas da vida espiritual. O Espiritismo não trata apenas da origem, ele também vai tratar do destino, daquilo que nos aguarda, do nosso futuro. E aí o Espiritismo vai nos explicar que o nosso destino é viver neste mundo normal, primitivo, de forma definitiva, não tendo mais que ocupar corpos materiais grosseiros, como os que ocupamos na Terra, atingindo aquele estado maior que caracteriza o Espírito da primeira ordem na escala espírita, o Espírito puro ou perfeito, cujo modelo é o próprio Cristo. Então, o nosso destino final é atingir esse estado de perfeição, onde não mais precisamos interagir com a matéria nesses mundos corporais para aprender ou para mudar o nosso mundo moral. Porque já atingimos esse estado máximo de plenitude moral, com o conhecimento da verdade e com a depuração completa dos nossos sentimentos, que é o estado de Espírito puro. Então, nós vamos nascer de novo, até que esse processo reencarnatório não se torna mais necessário. e o Espírito, então, passa a viver definitivamente nesse mundo normal primitivo. Só encarnando em mundos corporais, em missões especiais, a benefício destes mundos, e não a benefício próprio. Esta é uma diferença. Enquanto estamos nesse processo de transição, encarnando, nascendo e morrendo, e renascendo de novo, nós ainda estamos nessa fase de aprendizagem. Aprendendo a ser melhor, refazendo caminhos, resgatando erros, corrigindo o mal que tenhamos feito, até que um dia este processo de encarnar, reencarnar, deixa de ser necessário. E a gente, então, assume essa condição de Espírito livre, independente da matéria, só encarnando, não mais reencarnando, mas encarnando. Esta é uma diferença conceitual importante, que quando Kardec usa a palavra reencarnação, ela se aplica à encarnação de novo, mas por necessidade e progresso. Então o Espírito puro encarna, mas não reencarna, porque a reencarnação é uma encarnação necessária ao processo evolutivo do Espírito. O Espírito puro não mais precisa passar pelos mundos corporais. Isso não significa que os mundos corporais não precisam dele, é outra coisa. Eles encarnam em missões especiais, como fez Jesus entre nós, para nos ensinar, para nos educar, mas não havia nenhuma necessidade para o progresso do Cristo encarnar em mundos corporais. Então esse nascer, morrer e renascer é um ciclo que se conclui quando o Espírito atinge o estado de Espírito puro, não tendo mais necessidades de reencarnar, apenas encarnando em missões a benefício dos mundos em que encarnam, e não como necessidade de progresso. Então o Espiritismo vai nos apresentando ao longo de toda a construção que Kardec e os Espíritos fizeram, de todas as leis que regulam cada uma dessas fases. As leis que regulam a vida do Espírito no mundo espiritual, como ele vive lá, o que ele é do lado de lá, como ele consegue interagir, como ele tem percepções, como ele vive neste mundo normal primitivo, quais as leis que regulam isso. Depois, quais são as leis que regulam o processo de sair do mundo normal primitivo e ocupar corpos materiais, este nascimento no mundo corporal, que leis regulam este nascimento. Depois, quais são as leis morais fundamentais que devem nortear o Espírito ao longo de sua vida no mundo corporal, de que maneira vai se dar a sua morte, e quais são as leis que regulam esta passagem da vida corporal para o mundo normal primitivo, que nós chamamos de morte, como se dá esse processo, quais são as leis por trás desta passagem, e depois, do processo de renascimento, de volta do Espírito ao mundo corporal, de que maneira esse processo acontece, quais são as leis que regulam esta vida, nessas duas dimensões, no mundo normal primitivo e no mundo corporal. Mas diz Kardec também que cabe ao Espiritismo, nessa definição que nós citamos, tratar das interações dos Espíritos com o mundo corporal, essas relações entre os Espíritos com o mundo corporal. Porque esses dois mundos, na verdade, constituem o universo. São separações didáticas, o mundo normal primitivo e o mundo corporal, fazem parte deste universo. E esses Espíritos que estão fora do corpo, vivendo neste mundo normal primitivo, interagem com o mundo corporal. Não apenas no processo de encarnação, não é uma interação que se dá apenas encarnando no mundo corporal, mas é uma interação permanente sobre esses mundos materiais. Interação que é possível de ser estudada e investigada por meio da mediunidade. Esta faculdade mediúnica que permite compreender e estudar de que maneira se dá a interação dos Espíritos com o mundo corporal. E daí nós vamos ter todas as leis que regulam a ação dos bons Espíritos sobre os Espíritos encarnados, sobre os homens. Aí nós temos as leis que tratam do anjo guardião, do Espírito protetor, de que maneira ele nos ajuda, de que maneira podemos interagir com ele, seguindo os seus conselhos. De que maneira os Espíritos imperfeitos, os Espíritos que também estão nessa condição de desejo do mal, interagem com os homens, produzindo as influências ruins sobre os homens, produzindo os processos obsessivos e toda a interação dos Espíritos com os homens. Então o Espiritismo também vai tratar desta relação entre esse mundo normal primitivo com o mundo corporal. Então veja a sabedoria de Kardec dos Espíritos, dando conta de estabelecer as leis que regulam os Espíritos em todos esses contextos, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal, seja no processo de encarnar, de viver, de morrer, de encarnar de novo, ou seja, na interação dos Espíritos enquanto estamos encarnados no corpo. Então veja como o Espiritismo, de uma forma ampla e completa, apresenta todas as leis naturais, as leis de Deus, que regulam a existência desse Espírito, sua natureza, origem e destino, e todo o processo de interação dos Espíritos com o mundo corporal. É esse o Espiritismo que a gente precisa compreender e viver, porque essas são as leis mais importantes acerca daquilo que nós verdadeiramente somos e que explica por que estamos vivendo aqui e de que maneira devemos viver aqui da melhor forma possível para retornarmos ao mundo normal, primitivo, em melhores condições. Com isso a gente percebe a abrangência e a importância do conhecimento espírita nos ensinando aquilo que é mais importante de se aprender, porque é aquilo que diz respeito à nossa verdadeira realidade, que é a realidade de alma, de Espírito. Com isso a gente abre aí para que vocês possam também colocar questões e fazermos aí o nosso bate-papo, ok? Nós temos aqui, sim, já uma pergunta para te passar. Naturalmente, pelo modelo que se estabeleceu, personifica-se muito pelos próprios espíritas a doutrina dos espíritos em Allan Kardec. Nós sabemos que havia um grupo de trabalho que Kardec era uma peça importante nesse processo, porém ele não estava sozinho. Aí vem a pergunta, Cosme. O que proporcionou ao ser humano Hipólito León de Nizar Rivail essa condição? Muito boa a questão. Veja, quando a gente vai estudar o primeiro capítulo da obra Gênese, na primeira parte, a Gênese, os milagres e as predições, a primeira parte chamada Gênese, o primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, Allan Kardec demonstra o papel dos espíritos e dos homens na construção do espiritismo. Eu costumo dizer, o espiritismo, interpretando lá as palavras de Kardec, foi uma produção de quatro mãos. As mãos dos espíritos e as mãos dos homens. Mas se a gente observar a história da ciência e da filosofia, o espiritismo nasce numa construção científico-filosófica, a história da ciência mostra, se você quer uma ciência bem construída, é fundamental uma cabeça pensante que possa expressar este pensamento de uma forma unitária, coerente e consistente. É assim, as principais teorias científicas nasceram de um homem, de um homem de gênio, que soube interpretar os fenômenos naturais. Então Allan Kardec teve esta missão, encarnou com a missão de interpretar este pensamento dos espíritos de uma forma especial e divertê-lo numa linguagem científico-filosófica acessível a todos nós. Que era uma característica desse Hipólito Leão, como escritor didático, claro, consistente, coerente, que dominava as ciências e as filosofias de sua época, e que pôde interpretar da melhor forma possível estes pensamentos. Lembrando que os espíritos davam comunicações sobre os mais diversos temas. e havia espíritos que se comunicavam, dando pensamentos, às vezes, opostos. Era necessário alguém muito especial que soubesse fazer a distinção entre os diversos espíritos e que pudesse reunir, num conjunto completo e coerente, esta mensagem, este pensamento. Veja, Deus sabia o que faz. Era importante alguém encarnado que tivesse essa missão especial. Eu costumo dizer, lendo lá o texto kardeciano, que o Espiritismo teve dois grandes comandantes. Um comandante do lado de lá, que era o responsável por esse processo com os espíritos, que era o Espírito de Verdade, que era o próprio Cristo. E um comandante do lado de cá, que era seu protegido, que era Allan Kardec, que tinha como guia espiritual, como ele mesmo vai dizer, de colocar na Revista Espírita, o próprio Espírito de Verdade. Então era necessário um comandante do lado de lá e um comandante do lado de cá, porque a doutrina tinha que ser expressa em linguagem humana, tinha que ser escrita numa língua humana, para que os humanos entendessem. Então foi escolhido alguém que pudesse inverter esse pensamento da melhor forma possível, que pudesse reunir o melhor pensamento, selecionar e dar uma ordem, uma interpretação adequada a este pensamento. Daí a missão importante desse indivíduo, desse Espírito Superior, que encarna com essa missão importante, já que, se a gente acompanha a história do movimento espírita nascente, nos Estados Unidos existiam dezenas de jornais espíritas, pensadores existiam, mas ninguém conseguiu construir e organizar esse pensamento num todo coerente, lógico, científico, filosófico, como fez Allan Kardec. Então veja a missão dele, de, junto com os Espíritos, poderem nos legar esse patrimônio admirável que é o Espiritismo que se encontra aí nas obras de Kardec e dos Espíritos que estão à disposição aí de todos nós. Ok? Perfeito. Mais uma pergunta, Cosme. Reencarnação, acertar e errar, punição e mérito. Como conciliar tudo isso com a ideia de justiça e amor de Deus? Muito boa a questão. Primeiro, é preciso que a gente entenda essas palavras. Eu sempre digo o seguinte, um grave erro nosso é achar que as palavras têm um único sentido. Isso é um grave erro. Basta olhar um dicionário. As palavras são polissêmicas. Todas elas têm sentidos diversos. E mais ainda, o que dá sentido a uma palavra é o uso no contexto em que ela foi apresentada. Para citar um exemplo de quem gosta de ciência, de filosofia. Se você pegar a palavra substância, por exemplo, se você lê em Aristóteles é uma coisa, se você lê em Kant é outra, se você lê em Descartes, cada um usa a palavra dentro de um contexto em que o significado se modifica. Então, muito cuidado quando você olha a palavra, por exemplo, punição, que às vezes incomoda as pessoas como punição. O que é a punição? Os Espíritos vão explicar essa palavra tal como o Espírito a entende. Por exemplo, lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, onde a palavra punição é explicada, mostrando como o Espírito tem que entender essa palavra. Punição é a consequência natural do mal praticado. Então, por exemplo, se você toma ácido clorídico e danifica o estômago, esse dano causado que pode levar à morte é a punição. Então, a punição é essa consequência natural do mal praticado. E é claro que isso é justiça. E é claro que isso não dispensa o amor. A gente costuma dizer que as pessoas acham que amor é injusto. Muito pelo contrário, quando a gente vai estudar o que é virtude, já dei dos gregos, e Kardec vai mostrar muito bem isso na última lei moral que ele examina no livro dos Espíritos, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, nesta ordem, mostrando, e eu faço isso com detalhes no meu livro As Leis Naturais, para explicar que a justiça é o primeiro dever. Não pode existir amor injusto. Este amor, no sentido de virtude, nunca pode ser injusto. Então, você não pode amar desrespeitando os direitos naturais do próximo. Então, não existe no Espiritismo amor ou caridade do tipo Robin Hood, que você diz que ama o necessitado, roubando de alguém para atender o necessitado. Isso não é amor, isso não é caridade, porque toda virtude tem que ser justa. Os gregos já haviam percebido isso quando colocaram a justiça como virtude cardeal, está no cerne de todas as outras virtudes. Então, a justiça de Deus dá a cada um segundo as suas obras. Na definição que Kardec vai dar na obra O Senhor Eterno, Código Penal da Vida Futura, item 33, em que ele vai apresentar a justiça de Deus nessa síntese admirável de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Essa justiça é amor. Mas qual é este amor que se expressa na misericórdia? Dando a cada um uma oportunidade rapaz. A gente, quando vê alguém fazendo o mal e a gente não pensa que essa pessoa fez mal a outra pessoa, se eu simplesmente anulasse esse mal que ela praticou, isso não é amor, isso é injustiça. Porque, e aquele que sofreu o mal, fica pra lá? É necessário que o mal praticado seja reparado por quem o praticou e seja injustiça, isso é amor. Onde é que está a misericórdia e o amor de Deus? Dando ao indivíduo a oportunidade de reparar o mal praticado. Diferente das doutrinas de céu e inferno que não dava essa oportunidade. O indivíduo fez um mal muito grave, o chamado pecado capital, iria pro inferno. E a coisa curiosa, ele ia ficar eternamente sendo punido. E a vítima ficou lá, coitada, recebeu o mal e não foi assistido. Isso não é nem justiça, nem amor. A visão de amor e justiça no Espiritismo é Deus dar a cada um segundo suas obras e dar ao indivíduo a oportunidade de reparar o mal praticado. Isso é a misericórdia. Isso é o amor. Amor para com a vítima que vai ter o mal que ela sofreu reparado e amor para com o criminoso que vai aprender que fazer o mal não é o caminho gerador de felicidade, que ele vai ter que reparar esse mal e aprender a praticar o bem, a viver o amor, a viver a caridade. Então, justiça, punição, recompensa, tudo isso é muito coerente e consistente dentro do Espiritismo. Só que a gente não pode ler o Espiritismo a partir de dicionário, nem a partir de algum filósofo. A gente tem que ver dentro da própria obra como os Espíritos e Kardec definem as palavras que eles usam. Veja, a palavra amor, a palavra caridade, tem uma concepção própria dentro do Espiritismo. E Allan Kardec vai para esses termos mais importantes sempre apresentar como o Espiritismo entende o que é o perdão divino, o que é a punição divina, o que é a misericórdia, o que é o amor, o que é a justiça, o que é a caridade, etc, etc. Então, é importante que você leia no contexto da obra e não fique julgando que essas palavras são em si mesmo contraditórias que às vezes as pessoas fazem. Elas pegam essas palavras no sentido, às vezes, do dicionário e acham que Deus não pode punir, porque se punir, Deus não ama. Mas a punição aqui não é a punição no sentido do dicionário, é a oportunidade de reparar o caminho, cada um sofrendo as consequências do mal, com a oportunidade de reparar o caminho e não simplesmente receber uma dor gratuitamente, que é o que às vezes a gente entende por punição na Terra. O sujeito rouba, vai ficar preso não sei quantos dias inutilmente, nem repara a vítima, nem se repara, porque muitas vezes lá ele não tem oportunidade nem de aprender, não é esse o sentido de punição que o Espiritismo coloca. E eu recomendo que leiam lá a pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, a mensagem belíssima do apóstolo Paulo, lá no final, depois da resposta, Kardec coloca Comunicações de Alguns Espíritos, na comunicação em que o Espírito Paulo define e apresenta o sentido de punição que o Espiritismo entende e não o sentido do dicionário, ok? Excelente. Temos uma pergunta aqui, Caro Cosme, esse postulado da doutrina espírita, tema dessa palestra que você está proferindo nessa noite, que é Nascer, Morrer, Renascer Ainda e Progredir Sempre, Tal é a Lei, que alguns atribuem a Allan Kardec, que foi esculpido no domen do codificador. Tem uma força e um sentido muito grande, isso todos nós sabemos. Você, Cosme Marci, pode falar um pouco mais sobre esse, nessa passagem, essa frase, e a sua história? Muito boa. Olha, primeiro, essa passagem foi colocada no túmulo de Perlachez. Lembra que quando Kardec desencarnou, Hipólito Leone, Allan Kardec, em 31 de março de 69, ele foi inicialmente enterrado, os seus restos mortais, não no cemitério de Perlachez, mas do Montmartre. Depois, os espíritas resolveram, um ano depois, em 1870, os espíritas que continuaram ali à frente da Sociedade Espírita de Paris, a sua esposa, a Meri Boudere e outras pessoas, resolveram, então, transladar os restos mortais para esse cemitério Perlachez, onde lá colocaram dolmens, pedras, em que botaram essa inscrição. Essa inscrição não está presente em nenhuma das obras que Kardec nos legou. Então, não é uma frase de Kardec, é fácil, basta entrar na Kardecpédia, pesquisar esta frase que você não vai encontrar. A Kardecpédia contém em português e em francês todas as obras de Allan Kardec, portanto, se você não achar lá, Kardec não deixou escrito. Claro, poderia ter escrito em alguma carta, mas até agora nenhuma carta que foi revelada contém esta frase escrita por Kardec. Então, não se sabe bem a autoria, estudiós, pesquisadores que vão atrás de autorias dessa frase, não a encontram exatamente como está em nenhum autor. Talvez ela tenha sido montada ali por aqueles Espíritos que estavam à frente do movimento, que perceberam a importância deste processo de nascer, de viver, de morrer, de nascer de novo, a lei do progresso, a lei de Deus, e resolveram, então, colocar esta frase lá em uma homenagem a este pensador que tratou dessa temática. Já que essa, como eu tentei mostrar na própria resposta, pergunta o que é o Espiritismo que ela coloca no preâmbulo, que esta é a síntese dos temas centrais que o Espiritismo irá tratar ao longo das obras de Kardec. Então, pelo que eu saiba, até hoje, nunca vi nenhum estudo que demonstrasse a origem desta frase e quais teriam sido autores apenas aos estudos que li. Encontrou pedaços dessa frase em vários autores, mas, tal como ela está montada, ainda não tem nenhuma informação histórica, até agradeceria, se alguém conhece alguma informação histórica que poderia ajudar a compreender a origem desta frase que está lá no domen de Allan Kardec. Ótimo. Mais uma pergunta, Cosme, se a vida continua, como o Espiritismo interpreta a morte? Olha, é muito boa a questão. E é curioso, se a gente vai lendo a obra de Kardec, às vezes, chega a ser até chocante, viu? Na Revista Espírita, em especial, no Livro dos Médiuns, em várias obras, quando os Espíritos se referem à morte, eles falam que é a libertação. É sair de uma prisão. O corpo limita, bloqueia as faculdades da alma. É sair de um processo que não é um processo que os Espíritos gostam. Por quê? Porque, imagina, você na condição de Espírito livre, você não sente doenças corporais, você não tem essas necessidades corporais que nós temos, você não tem que brigar para o seu sustento corporal diário, como você tem que fazer na vida na Terra, você não enfrenta essas doenças corporais, então, imagina, porque os Espíritos se referem à morte como libertação. Vocês vão encontrar isso várias vezes. É como dizer para uma pessoa que era prisioneiro que ele está livre. inclusive na obra O Livro dos Espíritos, na quarta parte lá, das Esperanças e Consolações, quando Kardec trata a geofa temática, ele deixa claro que esse é um processo de libertação. Então, a morte é um fenômeno natural, em primeiro lugar, que nós já vivemos muitas existências passando por esse fenômeno, porque nós já encarnamos muitas vezes em muitos corporais e já morremos muitas vezes em muitos corporais. Então, isso faz parte da lei natural. e ela deve ser encarada com essa naturalidade. Por que ela não é encarada com essa naturalidade? É uma questão cultural. As diversas culturas sempre trataram a morte de uma forma absolutamente amedrontadora. A morte é colocada como algo ruim. Não é à toa que a própria cerimônia que envolve a morte é uma cerimônia muito triste. Então, aí, uma cultura, uma concepção ora materialista ou ora espiritualista com uma visão equivocada da vida espiritual. Imagina, se você pegar uma criança formando na sua formação e falar para ela que após a morte ela pode ficar queimando no fogo do inferno, a morte não deve ser nada agradável. Por que? Quando ela olha que ela tem inferioridade, que ela tem paixões, que ela tem defeito, que ela comete erros, ela, claro, teria que se amedrontar. A morte vai ser algo terrível para ela, então ela vai ter que tratar a morte como algo muito ruim. Por outro lado, se ela entra em uma cultura materialista, a morte é o fim de tudo. Peraí, eu estou muito bem na minha vida, feliz, vivendo com minha família, meus filhos, meus amigos. Peraí, eu vou embora? Eu vou morrer? Ou eu vou perder meu pai? Vou perder meu filho? É claro que essa forma de entender o que nós somos e o que é a vida faz com que a morte seja considerada algo muito ruim, muito terrível, mas, quando a gente vai ler as obras que Allan Kardec nos apresenta, a revista espírita, o céu e o inferno, com os seus exemplos do que é a passagem, do que é a vida espiritual, e a beleza que é viver, deixando que a vida siga o seu curso, e, na hora da morte, entregar-se a ela com naturalidade, confiando em Deus, você vai perceber que essa passagem é tranquila e você vai se ver livre das limitações que o mundo corporal lhe apresentava. Então, a morte deixa de ser uma preocupação para o espírita. O que passa a ser uma preocupação para o espírito? Ou deveria ser? A vida. O viver agora. O melhor ou pior na vida, no mundo normal, primitivo, de acordo com o que eu vivo hoje. Então, a preocupação com o espírita não é se ele vai morrer amanhã ou daqui a dez dias, daqui a dez anos, ou que ele vai morrer com noventa e nove ou com cinquenta anos. Essa não deve ser a preocupação. A preocupação do espírito deve ser como eu estou vivendo hoje. O que eu posso fazer para viver melhor, para servir, para aprender a amar, para ser útil ao meu semelhante, para conquistar os valores da alma, porque são eles que eu vou levar. Eu não vou levar meu título, não vou levar meus bens materiais, eu vou levar tudo aquilo que aprendi, tudo aquilo que eu vivi de bons pensamentos, bons sentimentos, conhecimento, de amor ao próximo, de uma vida digna e justa. Então, o espírita encara a morte com naturalidade, porque, na verdade, a preocupação dele deve ser com o bem viver, com o viver melhor cada dia, entregando para Deus. Deus sabe a hora que termina essa experiência de prova ou expiação na Terra. E na hora que ele achar assim, ó, chegou o fim, você sorri e diz, graças a Deus, Senhor. Se ele achar que você tem que ficar mais tempo ainda, você vai dizer, graças a Deus, Senhor. Porque o Espírito agradece a Deus, seja pela vida, seja pela morte natural que vier. Ele está satisfeito porque ele sabe que Deus sabe o que faz e que a vida verdadeira é a vida da alma, ok? Maravilha. Muito bem, você citou algo importante, que essa é uma pergunta minha, baseado no tema da sua palestra, que é extraordinário, nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Eu queria fazer uma pergunta especial, Cosme. Há um tempo, você criou essa belíssima plataforma Kardecpedia. Nela, nós vamos encontrar as obras de Kardec. Quando foi que você teve essa ideia? Quando a plataforma surgiu? E como os espíritas e não espíritas poderão se utilizar dela para facilitar o seu conhecimento da doutrina espírita? E mais uma coisa, ela é acessível somente online ou também offline? Muito boa, Rosi. A ideia da plataforma aconteceu já há muitos anos. A gente começou primeiro, quando a gente recebia muitas questões, como as que a gente está recebendo aqui, por exemplo, a pessoa falou aqui sobre punição, sobre mérito, a gente percebeu que muitas perguntas surgiam porque as pessoas não conheciam a obra como um todo. elas conheciam um pedacinho do livro do Espírito, um pedacinho do Evangelho, ou um pedacinho da revista, elas não tinham a visão do conjunto das 23 obras que Allan Kardec publicou. Allan Kardec teve 32 publicações, mas se a gente tira as publicações que são separatas, que são pedaços de outras obras, quando você pega o conjunto, você tem 23 livros que estão todos ali na Kardecpedia à disposição de todo mundo. Lá tem todas as publicações, inclusive aquelas que a gente não bota dentro das 23, porque são repetições. Por exemplo, tem uma separata que é do capítulo primeiro da Gênesis, chamada Caráter da Revelação Espírita. Tem uma separata de um livro chamado Prece, que é extraído do Evangelho. Então, quando você soma as publicações, dá em torno de 32, mas quando você olha aquilo que é de fato original, que não é repetição, você vai encontrar aí em 23 livros. Bom, quando essas perguntas surgiram, a gente percebia que o próprio Kardec respondia. Por exemplo, a pessoa mandava para mim pergunta número 2 de O Livro dos Espíritos, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Aí alguém me perguntava, mas que história é essa de tudo que é desconhecido é infinito? Mas lá na Revista Espírita tem um artigo em que Kardec explica a pergunta número 2. Ah, você está lendo lá a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso um sentido. Que sentido é esse que falta? Kardec explica isso lá no capítulo da Gênesis, o bem e o mal, no item 8. Então, a gente percebeu que era necessário unir as obras entre si e não apenas colocá-las para download separadamente. que dá um livro separadamente e você não consegue unir. O que a gente percebeu, então, que Kardec nos deu a metodologia de fazer isso quando Kardec organizou todas as obras separando as temáticas em itens. Por exemplo, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, a introdução também é separada em itens, a conclusão é separada em itens. Você vai para o Livro dos Médiuns, cada tema de cada capítulo tem um número diferente. Então, o Livro dos Médiuns você pode ir acompanhando os números, do número 1 ao número 400 e pouco. Quando você vai para o Céu e o Inferno para a Gênesis, cada capítulo, cada tema dentro do capítulo também é separado em itens que ele dá números. Então, a gente percebeu que podia indicar para ler um item um outro item ou uma outra obra que ficava muito extenso. Imagina que eu dissesse para você, Rose, para estudar a pergunta número 10 você tem que ler a Gênesis. é muita coisa. Mas se eu te digo para a pergunta número 10, leia o capítulo 2 da Gênesis que trata de Deus junto no item 8. Você vai lá já estar ligado direto. Então, daí nasceu a ideia de que a gente precisava unir as obras de Kardec entre si. É um trabalho humano que demorou muitos anos. Várias pessoas colaboraram e continuam colaborando e enviando pela própria plataforma. você pode relacionar um item com o outro, vem para a gente, a gente examina se estamos de acordo, a gente libera para todo mundo. Com isso, foi possível ligar as 23 obras entre si para facilitar esse estudo. O sujeito vai estudar a punição, tem lá a pergunta 1009 e tem outros lugares em que trata. Então, o indivíduo vai poder ter mais clareza conceitual pelo próprio Kardec. Eu digo, Kardec pede é Kardec explicando o Kardec. Então, daí nasceu o projeto gratuito que a pessoa assiste pelo site ou baixe os aplicativos gratuitamente. Kardec pede na loja Google e na loja Apple você pode baixar os aplicativos. A diferença do aplicativo é que você não precisa estar ligado online o tempo todo. Você pode estudar do avião. É bom de vez em quando estar online porque às vezes a gente faz uma pequena correção lá no site porque às vezes tem um erro de digitação tem um probleminha de formatação que é corrigido e aí quando o aplicativo entra online ele se atualiza também. Tem atualização de novos relacionamentos. Às vezes a gente descobre hoje mesmo eu coloquei dois relacionamentos diferentes na escala espírita que eu percebi que na revista Espírita tinha duas coisas importantes que ajudavam a entender o item 100 da escala espírita. Eu fui lá e fiz dois relacionamentos. Essas atualizações ocorrem também no dispositivo eletrônico. Então é um trabalho do IDEAC do Instituto que disponibiliza gratuitamente para o usuário embora não seja gratuitamente para o IDEAC. Isso custa caro. Tecnologia, gente trabalhando e tudo mais. Nós temos funcionários e por isso nós temos projetos que ajudam a sustentar como por exemplo o projeto dos livros do IDEAC o projeto do Kardec Play que é Kardec explicado em vídeos que ajudam a bancar esses projetos de levar Kardec para o mundo. A Kardec Pedia está em quatro idiomas estamos trabalhando em mais quatro a gente espera que até 2021 a gente já coloque Kardec Pedia em oito idiomas não apenas em quatro. A nossa intenção é botar Kardec na maior quantidade possível de idiomas para que todo mundo possa facilmente estudar Kardec. Ok? Obrigado aí pela oportunidade de divulgar. Divulguem! É gratuito a Kardec Pedia divulguem para que as pessoas possam facilmente estudar aí as 23 obras de Kardec. Ok? Excelente! Mas uma pergunta Cosme é do João João P. Então, João é prezado Cosme todo efeito tem uma causa todo efeito inteligente tem uma causa inteligente o poder da causa se deve a magnitude do efeito que o Allan Kardec leva essa afirmativa para estudar os fenômenos que ora chamava a atenção. E diz assim a pergunta isso facilitou ou dificultou a incursão de Kardec nos fenômenos espirituais? Certamente facilitou porque isso que ele cita todo efeito inteligente tem uma causa inteligente é um dos tipos de formulação do chamado princípio de causalidade que diz que todo fato tem uma causa se o fato demonstra inteligência a causa tem que ser inteligência é uma formulação importante desse princípio de causalidade que é o princípio que norteia a busca das próprias leis científicas que está por trás do esforço humano de encontrar as relações causais entre fenômenos de tentar buscar esse processo Kardec como dominava a ciência e a filosofia da época sabia que se ele estava diante de um fenômeno que demonstrasse inteligência ele tinha que buscar uma causa inteligente quer seja essa causa no próprio homem podia ser uma ação da inteligência humana mas quando a inteligência humana foi descartada em vários fenômenos se percebeu que era uma inteligência fora do corpo daí a presença dos espíritos então claro que esse raciocínio lógico esse princípio de causalidade empregado desta forma muito inteligente ajudou Kardec a uma vez identificado um fenômeno inteligente por exemplo uma cestinha começa a escrever um texto com pessoas colocando as mãos sobre essa cestinha a pergunta era bom o texto é algo inteligente reflete ideia pensamento ora quem é que está escrevendo o texto aquelas pessoas estavam contribuindo ou era uma inteligência estranha aquelas pessoas que estavam ali produzindo o fenômeno então foi estudando os diversos fenômenos que ele chegou a demonstrar que as inteligências eram estranhas aos homens encarnados não eram os próprios homens encarnados mas eram homens fora do corpo eram espíritos então esse princípio de causalidade nessa formulação muito interessante e importante que Kardec fez ajudou muito certamente na análise dos fenômenos e nas conclusões que ele pôde chegar com o auxílio dos espíritos ok? muito bem nós vamos aqui para a última pergunta que a gente nem viu esse tempo passar Cosme realmente então aqui na nossa última pergunta mas fica a vontade ainda temos tempo tá bom? pode responder aí tranquilamente a escala espírita sendo a chave da ciência espírita como ela nos ajuda a compreender a doutrina? muito boa essa questão aliás quando você recorre lá ao livro dos médios no capítulo em que Kardec trata dos médios especiais ele está dando as nomenclaturas explicando os diversos tipos de médio mediunidade a uma passagem que Sócrates fala da importância da escala porque ela de certa forma resume a própria compreensão do espiritismo porque ali você tem os diversas categorias espíritas o que deve ser feito para que um espírito mude de uma categoria para outra então ali tem o papel das leis morais ali permite que você faça uma ciência a prática muito mais eficiente porque na hora que você identifica na comunicação de um espírito em que ordem em que categoria da escala aquele espírito se encontra você sabe agora como manter um diálogo melhor com ele se por exemplo você está diante de um espírito sistemático que adora inventar seus sistemas que foi alguém na terra importante mas que guardava essas ideias que conservou as mesmas ideias e você vai fazer pergunta você já sabe que a tentativa dele de responder vai ser a partir do sistema que ele acreditava então você vai ter que ter um diálogo diferente com ele porque você soube identificá-lo se tratava de um espírito da terceira ordem lá pseudo sábio que tenta inventar e construir seu sistema sem muita preocupação com a verdade ele quer defender o seu ponto de vista ele não está atrás da verdade se por outro lado você está diante de um espírito leviano que responde tudo não está nenhuma preocupação você faz qualquer pergunta ele dá qualquer resposta ou então se você está agora com o espírito da segunda ordem um espírito bom que só deseja o bem um espírito inteligente e Kardec usou muito isso ao longo da obra inteira por exemplo é muito comum você encontrar coisas curiosas por exemplo Kardec está conversando com um espírito lá na revista que é um laboratório fundamental e ele percebe que esse espírito é muito elevado aí ele vem e faz uma pergunta muito importante sobre um princípio que não tem nada a ver com o assunto mas por que ele fez aquela pergunta peraí estou diante de um espírito que pelas respostas comprovou alta sabedoria deixa eu testar aquele princípio que eu recebi de outros ele vai de novo sustentar e ele fazia isso ele colocava e o espírito como já havíamos dito e o espírito de novo reforça aquele princípio que já havia sido colocado então na medida em que você compreende a escala e também se coloca dentro dela você sabia eu estou onde nessa escala o que eu tenho que fazer para avançar nessa escala já que o meu objetivo é chegar no topo anjo espírito puro chegar onde já se encontra Jesus esse é o meu objetivo como eu faço quais são as características de cada grau dessa escala como devo fazer para trilhar esse percurso então veja a importância da escala espírita na compreensão e na vivência seja na vivência própria para a sua própria transformação moral seja na interação com os espíritos saber na interação qual é a ordem a categoria a classe desse espírito para melhor interagir com ele aprendendo e tirando proveito do conhecimento desse espírito ok então veja a lucidez de Kardec que nos deu ferramentas poderosas para a prática do espiritismo ok eu falei que era a última pergunta Cosme mas são tantas né vamos colocar mais uma aqui se você nos permite Euler Borges está fazendo a pergunta Cosme Mast Hipólite Leão passou por uma preparação do plano espiritual para realizar sua missão existe alguma menção sobre isso em algum registro especificamente não não tem nenhuma menção mas a gente tem que usar o bom senso para responder Allan Kardec era um espírito se a gente usa a escala espírita na minha compreensão um espírito superior se você olha a escala espírita Allan Kardec divide em três ordens primeira segunda e terceira e numera as categorias de um a dez o número um espírito puro número décimo espírito impuro e o número dois espírito superior para mim Kardec era da segunda ordem número dois espírito superior você não chega a espírito superior sem preparação ao longo de muitas existências não é só no mundo espiritual suas diversas existências corporais que ele teve aqui em outros mundos serviram para que ele pudesse vir e ter como número um seu espírito protetor seu guia espiritual era número um era o próprio Cristo era o espírito de verdade então essa sintonia entre ele e o espírito de verdade era fundamental para que ele interpretasse eu costumo dizer que Kardec foi para mim o melhor intérprete de Jesus que passou pela terra o que melhor entendeu o seu pensamento por isso ele pôde verter esse pensamento desta forma admirável que se encontra na ordem então essa preparação não se faz durante um tempinho essa é uma preparação de milhares de anos ao longo de um processo evolutivo que o levou a tomar a posição de segunda ordem e de ter um vínculo especial com esse espírito especial o espírito de verdade que pudesse então ampará-lo então não se pode analisar essa preparação em alguns momentos apenas ela vem ao longo de muito tempo de sua existência como espírito em que ele assumiu esse compromisso de continuar interpretando o pensamento do Cristo na terra porque ele já o havia interpretado com certeza antes em outras existências corporais seja na terra seja em outros mundos ele já havia feito essa interpretação de forma tão adequada que ele recebeu a missão de fazer essa interpretação aqui também entre nós ok Cosme nós queremos agradecer imensamente a sua presença espiritual presencial online conosco mas eu gostaria que você dissesse uma mensagem final a todos esses que nos acompanham e que ainda não conhecem Kardec nas suas despedidas aí o que vem no seu coração para você dizer neste momento delicado que nós estamos vivenciando no Brasil e também toda a nação aí todas as nações com essas dificuldades e que a doutrina espírita Kardec poderá proporcionar nesse instante obrigado oscilar em Jatair presencialmente talvez nem tivesse essa abrangência toda que o ao vivo online tem em que vocês estão conseguindo atender um público sem número um público gigantesco então parabéns a vocês e toda a equipe a Federação Espírita de Goiás ao Conselho Local as Casas Espíritas que participaram e a todos esses organizadores e divulgadores são essas diversas entidades de TVs de rádio e toda a equipe que está trabalhando para que esse evento chegue a todo mundo mas para o final o que é importante eu costumo dizer Allan Kardec está aí à disposição nossa hoje gratuitamente então não é preciso mais ter preocupação financeira para ler as obras de Kardec como eu disse a Kardecpedia está aí à disposição tem obras de Kardec para download nos sites das federações do Brasil inteiro quem gosta de fazer download e depois imprimir também tem obras nas livrarias espíritas que é uma forma também de contribuir para que as Casas Espíritas possam também sustentar suas atividades e a importância de se comprar o livro de se divulgar o livro então Kardec está aí à disposição de todo mundo mas o mais importante é compreender gente que não é estudar Kardec para deleite intelectual apenas isso é muito importante claro que estudar Kardec é um deleite intelectual ele é algo extraordinário eu costumo dizer que Kardec não precisa de defesa precisa de divulgação ler Kardec é se apaixonar pelo seu pensamento porque é o pensamento dos espíritos superiores que ele soube bem interpretar então estudar suas obras é também um deleite intelectual uma alegria um prazer tremendo o conhecimento ilumina mas acima de tudo estudar o espiritismo estudar as obras de Kardec para viver para mudar a forma de ser de encarar a vida nesse momento de dificuldade saber que tudo isso passa que a vida corporal é transitória saber da importância de manter a boa sintonia com os bons espíritos no meio da prece da oração dos bons pensamentos das boas leituras você que está dentro de casa que se reúne aí com a família aproveite esses momentos para ler bons livros para se reunir em todo da mesa para orar em conjunto para emitir bons pensamentos para a sociedade para estimular a confiança em Deus a esperança os bons pensamentos então o espiritismo nos ensina a importância dos bons pensamentos nas qualidades dos fluidos que determinam a saúde que fazem com que o nosso sistema imunológico funcione melhor quando a gente cultiva bons pensamentos boas emoções então usar esse conhecimento espírita para mudar-se em primeiro lugar e contribuindo para a mudança do mundo porque é de nossa responsabilidade primeiramente fazer a própria mudança viver esse espiritismo e não apenas fazer dele um prazer intelectual falar de espiritismo isso é muito pouco conhecer para viver deve ser o lema de todos nós por isso eu digo é preciso estudar Kardec para compreender Kardec mas acima de tudo para viver Kardec porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza uma boa noite a todos que Deus nos abençoe